E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu vou mostrar pra vocês mais outro vídeo e nesse vídeo estarei ensinando vocês a como criar um saidor na versão 1.20.5 do Minecraft, a versão mais recente que foi lançada. Já quero alertar pra vocês que essa versão específica pessoal que eu vou ensinar não tem compatibilidade com Plagues e Mods, é um saidor Vanilla e também estarei ensinando só no computador, beleza? Bom, dadas esses avisos, tem que fazer aquela propaganda marota. O torceduto lá tá procurando empresa de hospedagem, encontrou até agora apresento pra vocês a XMX, link na descrição. Estamos oferecendo 20% de desconto com o nosso cupom Zapcraft. Use o cupom aqui na sua primeira compra e você vai ter 20% de desconto. Como também, o torceduto lá tá procurando o grupo do Discord pra falar sobre configurações e por aí vai, aconselho vocês o ZC. Entra no nosso grupo, vem no nosso fórum, manda sua perguntinha porque a galera responde em peso, jovem. Bom, dadas as informações, agora a gente vai pro nosso vídeo. Primeiramente é necessário que você saiba se existe o Java instalado no seu computador. Caso você não saiba como verifique, você vem aqui no nosso início, coloca painel de controle, vamos em desinstalar um programa e aqui você vai procurar se existe o Java instalado no seu computador. Nesse caso, o meu não tem instalado. O que a gente vai ter que fazer é o seguinte, vamos entrar no nosso fórum, link na descrição novamente, e você vai fazer o download do último Java, que no caso é o Java 21. Você vai fazer o download dele, no caso ele vai mandar a nós pro Mediafire, falar a verdade, vamos esperar aqui. Pronto, você vai fazer o download, ele vai começar aqui a fazer o download. No período que você estiver fazendo o download, você vem novamente na descrição do vídeo e vai procurar Minecraft.net, que no caso é o servidor de Minecraft. Vamos clicar também aqui pra ele fazer o download. Vamos fazer logo o download dos dois arquivos. Bom, quando estiver baixando, agora a gente vai na nossa área de trabalho e vamos colocar o nome do servidor. Nesse caso, serve, beleza? Vamos pegar os arquivos que a gente fez o download. Olha, primeiro vamos instalar esse aqui. Ele vai fazer a instalação, vamos dar next, next, next. Eu vou avisar pra vocês que pode fazer a instalação, porque esse programa não contém vírus, não tem aquelas coisas chatas de propaganda, tá ligado? E esse arquivo aqui, serve.1, a gente vai arrastar para o nosso arquivo, que é a pasta que a gente criou. Então deixa eu pegar aqui, vamos arrastar pra cá. Desculpa. Vamos renomear e vamos apertar enter. Quando a gente apertar enter pela primeira vez, ele vai carregar essas informações, beleza? Ele vai carregar essas informações, vai aparecer essas aqui, vamos apertar essa e vamos concordar com a éola do Minecraft. O que é a éola do Minecraft? É os termos de você poder utilizar o Minecraft. Tem uns termos de você poder criar o servidor do Minecraft que você tem que concordar. Vamos clicar novamente aqui e aqui ele vai começar a criar o mundo do seu servidor de Minecraft. Já quero avisar pra vocês que isso vai depender do seu computador. Se o seu computador for muito fraco, ele vai demorar muito a fazer o carregamento. Se o seu computador for muito rápido, ele vai fazer o carregamento até um pouco mais rápido, beleza? Bom, feita aqui a instalação e agora como a gente joga no servidor aqui, né? Bom, vamos aqui entrar no nosso Multiplay. Vamos adicionar um servidor, vamos adicionar um servidor e vamos colocar o nome Local Host. Quando a gente colocar Local Host, vai aparecer o servidor e a gente entra normalmente. Se você tiver um Minecraft pirata, você vai ter que fazer uma alteração específica. Você vem em serve propriedades. Aqui você vai procurar o nome Online Mod. No caso aqui, o meu já tá aqui. Online Mod. Aqui vai tá True. Você coloca False. E pronto. Você vai ter que ligar de ligar o servidor. Você fecha aqui, ó. E você novamente inicializa o Java pra fazer o carregamento de todos os arquivos. E agora o servidor tá funcionando tanto, tanto também agora para pirata. Beleza? Eu vou entrar aqui agora, olha só. Entrei e praticamente a minha skin mudou agora porque agora tá com o Minecraft pirata. E aproveitando também, quero avisar pra vocês que a forma que eu tô ensinando pra vocês, pessoal, é pra computador, né? Tipo, se você quiser jogar com seus amigos, você vai ter que instalar o Hamash, o Red e outros programas pra você jogar online com seus amigos. Bom, toma aí que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, inscreva-se no canal. Não se esqueça de avaliar, se puder comentar e até daqui a pouco. Tchau, tchau.